E Deus nos ouviu Te agradeço por ser a minha filha E quero que saiba que o papai te ama muito Um beijo Eu te amo Eu te amo As we fly to Rome If we have a daughter I'll make sure she knows We are only young But we hope that we're enough We were so surprised With all the things you taught us Until the day arrives When you are not me I only hope you grow up Knowing that you are loved She said I'd wait I said I'd stay I hope you primer And you will see You are so jealous Hey Oh está todo mundo vai fora Hey You look nice Hey Just have to ask Perhaps we should plan it Do you hope you do? Muito bom! Obrigado! Você é o nosso maior presente! Estamos muito felizes! Você é o nosso maior presente! Você é o nosso maior presente! Nós estamos muito felizes! Nós estamos muito felizes!